Música Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas chariças loucas Quando me deixa foca Você me deixa frutuar Quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu vinho Eu quero é fazer amor Por Deus É assim nós dois na cama Deus não acende a chama Com o povo de São Lombo Adoro Esse meu corpo rir Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas chariças loucas Quando me deixa foca Você me deixa frutuar Quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu vinho Eu quero é fazer amor Ouvir os teus sussurros É assim nós dois na cama É assim de a chama Com o povo de São Lombo Ouvir os teus sussurros O que é isso?